Colocando aqui uma radiografia, essa aqui é uma radiografia em posição humanoide, que é uma posição bastante interessante, porque a gente acaba eliminando a sobreposição das escápulas nos lobos craniais, aqui na região cranial do coração. Então, quando eu faço a posição humanoide, eu tiro as escápulas de cima do tórax, o que melhora a minha avaliação. E esse aqui é um tórax de um cão de raça pequena, onde o coração toca efetivamente o diafragma. Então, a gente vê aqui as estruturas do lado esquerdo, o ventrículo esquerdo, parte do ventrículo direito, tocando aqui o diafragma. Então, isso é o comum para um cão de raça toica. Eu não posso entender que essa variação anatômica, que é conformacional do tórax, ela significa que esse animal tem uma cardiopatia esquerda, como é o caso dessas duas radiografias. Lógico, aqui eu vejo um átrio grande, que a gente viu aqui. Olha lá a posição do átrio esquerdo no cão. A gente tem, às vezes, aquela falsa impressão que o átrio esquerdo está aqui. Diferente no gato, realmente, ele fica aqui. Mas quem fica aqui no cão é a aurícula. O átrio está aqui, nessa região. A gente vê bem aqui o átrio aumentado. Tudo bem que a aurícula está abaulada, na região mais ou menos de duas horas, por aí, três. Mas o átrio está aqui, redondão. Ele também está aqui, a orelha do Mickey, o átrio esquerdo grandão, a verticalização da parede caudal. E, obviamente, tem outras alterações. Deslocamento de traqueia, tem aumento muscular. E se eu for ver essa radiografia, ela deve ter sido feita na inspiração. Porque se a gente for contar aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Está indo até ter treze. Esse não é um animal de raça toy, mas é um animal pequeno. Então, eu poderia considerar até que esse coração já tocaria esse diafragma. Mas aqui eu tenho outras alterações. O que a gente não pode é superestimar esse achado radiográfico, que é comum para estes pacientes caninos, da espécie canina, de raça toy. Então, esse é um detalhe da anatomia torácica. Eu peguei aqui só um dos pontos que, às vezes, pode causar confusão. Um detalhe da anatomia torácica. Um detalhe da anatomia torácica. Um detalhe da anatomia torácica. Outro do nosso bilgamento torácica. Um detalhe da anatomia torácica. Obrigado.